Fala sonarins e sonarinhas, meu nome é João Machado e esse é o canal Sonora 2.0 E você vai acompanhar comigo como é a vida de um componente de escola de samba Eu desfilei no Salgueiro, que é a minha escola do coração E a gente vai voltar no tempo agora pra ver como é que foi isso Vamos lá? Muita blogueirinha! Eu nem preciso dizer que era meu sonho desfilar no Salgueiro Pra quem não sabe, eu nasci em 93 Foi o ano que o Salgueiro ganhou com o samba do Ítano Norte Explode coração na maior felicidade Mamãe e papai ficaram muito felizes com aquele campeonato E o Joãozinho aqui nasceu em dezembro Eu vou desfilar esse ano e vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Como é, os ensaios da escola e como é que vai ser o desfile Central do Brasil e o João tá na concentração pro desfile do Salgueiro E você vai acompanhar junto comigo aqui no canal Sonora 2.0 Então vem comigo, já já começa Nesse momento a Viradora entrando no sambódromo E a gente começa a se preparar porque é o nosso lado da concentração Aqui no Balança Mas Não Cai Já já a gente parte pra frente pra ficar mais pertinho do sambódromo E preparar a escola toda Tá bem bonita, viu? A gente começa a sepa ça Para viver pra ouvir Onde a gente tá I kinda ali Vira, vira, mano Ilumido O brilho olhar Oho, oho, oho Sinta a si Aí quando voar Eu vou viesar Ouviu isso Música Fiquei super feliz que a minha fantasia esse ano foi muito leve, eu já desfilei há alguns anos, mas no Salgueiro foi a primeira vez, e eu desfilei de Índia, essa foi minha roupinha, muito levinha, maravilhosa de desfilar. Agora já de maquiagem feita, com os componentes do meu lado, a Grande Rio tá entrando, já já é a gente. Tô nervoso. Música Música E aí a ala, que a justiça seja feita, representando os ativistas. É como se fosse uma grande passeada. Música E aí você tem bandeiras pedindo, não é? Palavras de ordem. Sim, dos mais diversos grupos ativistas, movimento gay, do movimento LGBT. Operários indígenas. Feministas. Indígena. Música Aí são pedidos liberdade religiosa, liberdade de expressão. Todos de branco, de uma forma bem pacífica. Música Crimes ambientais, todas as manifestações. Música 4 horas da manhã e a merecida cervejinha. Acabou o desfile. Agora a galera da Tijuca voltando pra Tijuca. Salgueiro. Foi muito bom o desfile, gente. Maravilhoso. Ah, e se você curtiu essa minha experiência lá no Salgueiro, não esquece de dar o seu like aqui no nosso vídeo e acompanhar o nosso canal Sonora 2.0, que assim fica ainda mais fácil trazer mais conteúdos pra vocês. Um beijo e até a próxima. Música Bahia, 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 Bahia. Bahia, Bahia. Bahia, Bahia. E aí